Eu sou Tiago Alves, poeta cordelista da cidade de Itabaiana, na Paraíba, nordeste do nosso Brasil. O poeta Braulio Bess recebeu um mote e ele disse o seguinte Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador vioreiro, sou alegria ao chuveiro, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfim, quanto mais sou nordestino, mas tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mesmo nesse padecer, sou feliz desde menino, quanto mais sou nordestino, mas tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa, Gente boa e criativa, isso só me dá prazer. Tenho orgulho em dizer, obrigado ao meu destino, quanto mais sou nordestino, mas tenho orgulho de ser.